É sempre assim, o povo de Santa Lucia É luz que não tem fim, é pós como correnteza Engarra brilho e grandeza, transmite a paz no coração Essa é a emoção, que paira livre como o ar Vem com beija-flor, beija-flor O azul do céu me faz pensar, que a razão vem do verbo-mar Está contigo aonde for Libere a paixão, o brilho do olhar Explode a nação, que curta sem parar Sou um imensurável, a vida não desfaz O povo de fibra e audaz É luz de Santa Lucia, o amor que transborda alegria Somos a força do Andirá, caboclos guerreiros Que vive a cantar Do seu coração, com a experiência que você tem A gente está muito feliz, mas a gente vai chegar lá também Mas eu tinha visto o sonho Com alguém que era neste boi, vocês devem saber quem é Ele falou mesmo assim Minha velha Não abandone o nosso boi Vá ajudar Vá brincar Não pense que Não fique na tristeza Porque você sabe Que eu não gostava de tristeza, gostava de alegria Portanto Em memória de mim, por favor Não abandone este boi Não abandone Porque ele é tudo de banheirinha Ele é a raiz Ele é o encanto Ele é o amor É tudo Ele é as crianças de barreirinha É a juventude de barreirinha É a velha guarda de barreirinha Então gente Vamos nos unir este ano Não pensamos em derrota Pensamos em vitória Mais uma vez, se Deus quiser De Vila Nova vem esse gingado azul Dois pra lá, dois pra cá Aqui chegou meu boi bombar Meu brinquedo de criança Meu amor, minha emoção Touro preto para sempre Eu vou te amar Touro preto para sempre Eu vou te amar